Meu bebê nasceu super peludinho. Como assim? Eu não sabia que isso podia acontecer. Por que que isso acontece? Isso é normal? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo. Gente, uma dúvida que muitos pais têm quando vão lá e encontram o seu bebê, seu recém-nascido pela primeira vez, é a seguinte. Por que que o meu bebê nasceu com pelos pelo corpo? Então vamos lá, vamos explicar. Os recém-nascidos, eles nascem sim com pelos no corpo, por causa de uma camada de penugem fina, chamada lanugo, que se forma durante o desenvolvimento fetal, enquanto ele tá lá dentro da barriga. E esse lanugo, ele existe como uma parte normal do desenvolvimento do bebê, e ele é mais pronunciado em algumas regiões do corpo do que em outras. Depois eu vou explicar quais são essas regiões que ele aparece mais. Pra que que afinal esse lanugo serve? Então o lanugo, ele desempenha um papel importante durante o desenvolvimento do feto, ajudando a regular a temperatura do corpo deste bebezinho e proteger a pele do líquido amniótico. Então ele tem uma função dentro da barriga da mãe, tá? E por que que alguns bebês nascem com mais e outros nascem com menos lanugo, com menos pelo no corpo? Então a medida, penugem, né? Não vou falar em pelo, vou falar em penugem, que é melhor. A medida que o bebê, ele vai se aproximando do período correto ali de nascimento, das 40 semanas, a maioria do lanugo começa a ser absorvida pelo corpo, né? Ou então vai se acumular lá na placenta. Isso é especialmente verdadeiro em bebês nascidos após, né? A data esperada pro nascimento. Ou seja, né? De um modo geral, os bebês com menor tempo de gestação, que nasceram antes do tempo, nascem com mais lanugo. E os bebês que têm mais tempo de gestação, ou que passaram no tempo normal, eles nascem com bem menos, porque conforme vai chegando perto do final, vai sendo absorvido ou vai caindo lá e ficando na placenta mesmo. Agora vamos lá. Em que partes que é mais comum a gente encontrar o tal do lanugo? É mais comum a gente encontrar o lanugo nas áreas como as costas, o ombro do bebê, os braços, o rosto e até mesmo na testa do bebê, tá? Então geralmente é mais evidente, como eu já falei, nos bebês prematuros, porque eles têm menos tempo pra absorver o lanugo antes do nascimento. Quando que vai cair? O lanugo tende a cair naturalmente nos primeiros dias ou semanas após o nascimento, tá? E à medida que a pele do bebê se desenvolve e se adapta ao ambiente externo, ela tá ali pra proteger. Então conforme a pele vai se adaptando ao ambiente externo, o lanugo é gradualmente substituído pelos pelinhos mais finos e claros, né? Que a gente conhece como pelos velos. E a queda do lanugo, ela é parte também normal do processo de adaptação do bebê à vida fora do útero, tá bom? Cuidados. Não é necessário a gente tomar nenhum cuidado especial com relação ao lanugo, pois ele seguirá o seu curso natural e ele vai desaparecer por si só. Então lavar suavemente a pele do bebê, né? Com um produto adequado, com a temperatura adequada é suficiente, tá? E não é recomendado tentar remover o lanugo com qualquer método aí, seja passar uma esponja ou o que quer que seja, né? Porque a pele do bebê, ela é muito delicada e sensível, tá? Bom, espero que tenham curtido o vídeo de hoje, que tenha ficado claro, tenha tirado dúvidas. Quem curtiu, aproveita e já deixa um like. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!